Boa tarde a todos e a todas. Estamos realizando hoje o primeiro webinar ProQualis do ano de 2017. É um prazer realizá-lo no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Com isso, nós homenageamos a todas as mulheres brasileiras, em particular, as mulheres profissionais de saúde. O nosso webinar de hoje vai tratar do tema da implementação da cirurgia segura. Para isso, nós convidamos duas profissionais do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. A enfermeira Renata Barco, que é gerente de enfermagem do Bloco Operatório da Endoscopia. E a Daniela Romano, que é a gerente de desenvolvimento corporativo do mesmo hospital. Elas vão, durante 40 minutos, apresentar essa experiência de implementação da cirurgia segura no Hospital Alemão. E depois vai se seguir uma fase de perguntas encaminhadas pelas pessoas que estiverem nos assistindo na internet. Então, eu quero, de antemão, agradecer toda a gentileza do comparecimento delas, para participarem aqui conosco. E, de imediato, então, vou passar a palavra para a Daniela. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Vitor, muito obrigada pelo convite. Acho que é bem importante da gente agradecer. Agradeço em nome do hospital. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa experiência de implementação do checklist de cirurgia segura. Só enfatizando para quem não nos conhece. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz fica na cidade de São Paulo. Nós fomos fundados em 26 de setembro de 1897. Esse ano, nós completamos 120 anos de existência. Então, somos uma entidade de saúde histórica. O objetivo primário, ou lá no momento da fundação do hospital, era o atendimento de imigrantes de língua alemã, austríaca, austríacos e suíços. E hoje, nós ocupamos um terreno com 75 mil metros quadrados de área construída próximo da Avenida Paulista. Hoje, nós temos quatro unidades. Nós temos uma unidade principal, que é a Unidade do Paraíso. E temos mais três unidades ambulatoriais. E agora, no mês de abril, a gente começa a operação de mais um hospital. Nosso hospital, ele é composto por cinco torres, por 306 leitos de internação, 44 leitos de UTI, 14 salas operatórias, compondo três de day clinic e clínico. E hoje, nós chegamos a 2.700 colaboradores. Qual é o nosso posicionamento estratégico? Por que eu acredito que é de extrema importância a gente trazer isso aqui para vocês? Nós passamos por uma revisão do nosso planejamento estratégico no ano de 2015, no final do ano de 2015, onde de lá foi definida a nossa visão, que é o cuidado pleno à saúde, ela acontece na harmonia entre o conhecimento e o acolhimento. E a nossa missão, ser preciso e humano para garantir o melhor experiência e resultado em saúde para o paciente. Em decorrência da nossa visão e missão, surgiram cinco valores. Sem dúvida nenhuma, um dos valores, se não talvez o principal deles, é a segurança do paciente. Então, entre eles, tradição inovadora, acolhimento, verdade e protagonismo colaborativo. A segurança do paciente, ela permeia as nossas ações, se eu não posso afirmar, talvez por 120 anos. Existem registros, sim, datados, isso compôs a tese de mestrado de uma das nossas colaboradoras, e onde já havia registros voltados à segurança do paciente. Então, a gente tem uma interface e uma relação com esse tema há muito mais tempo do que aquela que determina as nossas ações, propriamente dita. Em relação ao nosso estrutura organizacional, então, em meados de 2005, mais de 10 anos atrás, nós começamos lá com uma gerência da qualidade, onde ela até então ocupava uma cadeira direta da superintendência executiva. No ano de 2009, nós passamos a ter uma superintendência de desenvolvimento humano e institucional, onde se foi criada uma área de desenvolvimento institucional. Além de qualidade, protocolos clínicos gerenciados, gestão por indicadores, e projetos e estratégia, isso tinha uma atuação transversal e talvez matricial para as demais superintendências também. De uma forma mais recente, em meados de 2016, houve uma mudança bastante importante, onde toda a parte de qualidade e segurança, ela acabou sendo subordinada diretamente à superintendência médica. Um dos motivos, sem dúvida nenhuma, foi para que a gente conseguisse um apoio maior e um engajamento maior dos médicos da nossa instituição. Hoje nós temos um corpo clínico aberto, com mais de 5 mil médicos cadastrados, Então, sem dúvida nenhuma, essa mudança estrutural, ela é bem importante para a continuidade das nossas ações nesse tema de segurança do paciente. Junto com isso, nossa primeira acreditação, nossa primeira certificação internacional, junto à Joint Commission, foi no ano de 2009. Em 2012, nós passamos por uma nova reacreditação e em 2015, novamente. Então, nós fomos certificados por três vezes, nossa conformidade, ela é bastante alta, ela nos coloca frente aos melhores hospitais do mundo. E realmente a gente trabalha com processos, com rotinas, com documentação e com toda uma estrutura bastante robusta para que nos dê suporte a esse tema. Alguns dos pilares que estruturam o nosso programa de qualidade e segurança, tanto o núcleo de segurança do paciente, protocolos clínicos gerenciados, indicadores de qualidade e segurança, a própria auditoria de prontuários, processos de melhoria. Toda a base documental, entre políticas, regimentos internos, normas e rotinas, e as acreditações e certificações que, sem dúvida nenhuma, configuram aí o nosso objetivo ou o nosso reconhecimento em relação ao mercado das ações que a gente pratica. Quando a gente fala em cultura de segurança, e o que para nós também é extremamente importante, sem dúvida nenhuma, a prevenção dos problemas, ela vem como topo de linha. Então, nós identificamos, solucionamos e criamos uma cultura de segurança do paciente, visando a sustentabilidade das nossas ações. Pensando hoje na questão da cirurgia segura, nós temos uma atividade bastante importante dentro do hospital, que é o relacionamento médico, onde nos apoia, além da alta direção, sem dúvida nenhuma, onde nos apoia por meio de um programa bastante robusto, onde um dos pilares é a qualidade e segurança do paciente, por meio de auditorias de prontuário, preenchimento dos mesmos, a completude das informações que compõem o prontuário do paciente. Então, configura um ponto bastante importante no apoio dos resultados que são obtidos aí ano após ano. Voltando à cultura de segurança, então, sem dúvida nenhuma, a prevenção e os comportamentos que previnem os erros, essa responsabilidade compartilhada, nós entendemos que quando a gente fala cultura de segurança, checklist de cirurgia segura, ela é de responsabilidade do hospital, compartilhado sem dúvida nenhuma com os nossos principais atores, nossas principais partes interessadas, os médicos compõem um deles. focamos em processos que facilitem o trabalho, nós incluímos, sim, os pacientes e o familiar nas nossas iniciativas, então, o paciente e o familiar, quando chega no nosso hospital, ele é instruído e munido de informações relacionadas às metas de segurança, para que ele seja um agente ativo nesse monitoramento. procuramos manter um ambiente totalmente favorável à notificação de eventos e à melhoria dessa situação, para que isso seja uma construção também coletiva, e promovemos o aprendizado por meio de educação continuada, nesse tema bem complexo. Algumas estratégias e ferramentas hoje utilizadas, corroborando com o slide anterior, então, toda a performance de indicadores, a notificação de eventos adversos, o programa de relacionamento com os médicos, muitas campanhas de comunicação, tanto internas quanto externas, têm um canal formal, por meio do relacionamento médico, que ele é compartilhado com os médicos do corpo clínico, onde eles recebem, periodicamente, toda essa comunicação e conseguem acessar também os resultados deles, a performance deles nesse tema, o programa de paciente cirúrgico, que é esse engajamento do paciente e da família, em relação às questões de qualidade de segurança e metas de segurança dentro do ambiente, auditorias internas e protocolos clínicos gerenciados. Aqui eu trago alguns exemplos de um arcabouço todo de estratégias e ferramentas, que nos acompanham aí, minimamente há 10 anos, onde faz com que a gente alcance, ou faça com que a gente trace, pelo menos, ações de melhoria, voltada ao paciente. E agora eu vou passar a palavra à Renata Barco, que vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de agradecer ao doutor Vitor pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir com a minha experiência, enquanto enfermeira e gestora da área de centro cirúrgico, com a implementação do cheque de cirurgia segura, e que a gente possa trocar experiências ao longo da minha apresentação. Eu sempre gosto de trazer uma frase da Florence Nightgale. A Florence, para quem não o conhece, ela foi uma enfermeira britânica que atuou durante a Guerra da Crimeia, no atendimento aos feridos de guerra, e naquela época ela tinha uma frase que, para mim, é muito atual. Pode parecer, talvez, um estranho princípio enunciar como o primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. Antes de eu chegar na implementação propriamente dita do check-list, eu gostaria de conceituar algumas questões. Então, em 2004, a Organização Mundial da Saúde lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. E os objetivos desta aliança eram despertar a consciência profissional e o comprometimento político para uma melhor segurança na assistência à saúde e apoiar os Estados-membros no desenvolvimento de políticas públicas e na indução de boas práticas assistenciais. Então, o elemento central desta aliança mundial era a formulação de desafios globais para a segurança do paciente. O primeiro desafio, ele focou nas infecções relacionadas à assistência à saúde e o segundo desafio em cirurgias seguras salvam vidas e na atenção para os fundamentos e práticas da segurança cirúrgica. Alguns objetivos desse novo desafio eram aumentar os padrões de qualidade almejados em serviços de saúde de qualquer lugar do mundo e definir um conjunto central de padrões de segurança envolvendo quatro áreas, a saber, prevenção de infecções do sítio cirúrgico, anestesiologia segura, equipes cirúrgicas seguras e indicadores de assistência cirúrgica. Então, trazendo alguns dados, né? Então, milhões de cirurgias são realizadas a cada ano pelo mundo, os serviços cirúrgicos são distribuídos de maneira desigual e a cada ano milhares de pessoas são submetidas a injúrias traumáticas. Cinco dados importantes sobre a segurança cirúrgica. Complicações pós-operatórias em pacientes internados ocorrem em até 25% dos pacientes. A taxa de mortalidade relatada após cirurgia mais extensa é de 0,5% a 5%. Em países desenvolvidos, cerca da metade de todos os eventos adversos em pacientes hospitalizados estão relacionados à assistência cirúrgica. Nos casos onde o processo cirúrgico levou a prejuízos, ao menos metade deles era evitável. E princípios conhecidos de segurança cirúrgica são aplicados de maneira inconsistente, mesmo nos cenários mais sofisticados. Então, eu sempre trago o modelo do queijo suíço, né? Trazendo a importância realmente, né? De se cumprir os processos, de se cumprir os protocolos institucionais para que a gente possa realmente, de fato, evitar que um erro ou um dano chegue ao nosso paciente. Até porque a intenção dos procedimentos cirúrgicos é de salvar vidas e as falhas nos processos podem realmente levar a danos consideráveis, né? Então, eu sempre digo que não há uma solução única que promoverá a melhora da segurança cirúrgica. Então, existe uma sequência de etapas que se faz necessário, né? Envolvendo toda a equipe de profissionais que devem trabalhar juntos num sistema de saúde que os apoie, né? Então, falando um pouquinho do manual para cirurgia segura, né? Então, ele fornece evidências a respeito dos componentes essenciais da assistência cirúrgica segura, que, na verdade, formam a base da lista de verificação, né? Que deve ser uma ferramenta prática e simples e que qualquer equipe cirúrgica no mundo possa utilizar, né? De maneira que ela assegure que todas as etapas pré, trans e pós-operatórias sejam cumpridas de maneira oportuna e eficiente. Então, essa lista de verificação, ela é guiada por três princípios, que são da simplicidade, da ampla aplicabilidade e da possibilidade de mensuração. Então, essa é a lista proposta de verificação de segurança. Eu acho extremamente importante colocar que ela não só pode, como ela deve ser adaptada a cada realidade, a cada instituição. Então, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nós fizemos as nossas adaptações para que essa lista realmente fizesse sentido, né? Para o nosso dia a dia, né? De maneira que é muito importante que se desenvolva e utilize estratégias que tenham potencial para melhorar o desenvolvimento da equipe com um foco particular na comunicação, né? Com o objetivo de mitigar o potencial de erros e omissões durante a cirurgia. Então, realmente, a intenção da lista é realmente criar uma ferramenta de segurança, um diálogo entre os membros da equipe, né? Para que vocês tenham uma ideia, quando nós já estamos na quarta versão do checklist de verificação de segurança, né? E a primeira versão, ela foi bem simples e ela foi evoluindo ao longo do tempo e das necessidades que foram surgindo, né? E teve um envolvimento muito importante, né? Dos médicos nessa construção. Então, nós construímos o checklist de verificação de segurança com o apoio dos médicos, né? E, obviamente, com o apoio da alta liderança nesse processo todo. E agora, para o segundo semestre deste ano, nós pretendemos realmente fazer mais um encontro com esses médicos para a gente reconstruir o nosso checklist, porque nós acreditamos que sempre existem oportunidades de melhoria, tá? Então, dar essa oportunidade para os médicos refletirem e avaliarem a intervenção da implementação realmente permite uma maior participação deles e a propriedade mesmo desse processo como um todo. Então, esse trabalho aqui de 2015, que fala um pouquinho sobre a implementação do checklist, né? Tem um link embaixo, ele traz três considerações muito importantes, que fala, né? Que os protocolos da lista de verificação adaptados ao contexto, eles são muito mais suscetíveis de serem utilizados e sustentados na prática. Que a fidelidade e a sustentabilidade aumentam quando os protocolos podem ser integrados na prática profissional diária. Então, tem que realmente fazer sentido. E a incorporação rotineira de protocolos é influenciada por fatores que promovem ou inibem a participação dos médicos, tá? Então, esse estudo também, ele é um clássico, né? Que foi publicado pelo New England, né? Onde foi estudado, foi realizado em 7.688 pacientes antes e após a aplicação do checklist. E ele traz, né? Ele constata reduções significativas das complicações pós-cirúrgicas e das taxas de mortalidade pós-operatórias, né? O Ministério da Saúde também publicou protocolos para instituir ações de segurança do paciente nos serviços de saúde. Bom, como a Daniela já comentou, né? Nós somos um hospital acreditado e, portanto, nós cumprimos e efetivamente realizamos as metas internacionais de segurança. E, nesse contexto, a meta 4, ela está voltada especificamente para o paciente cirúrgico, né? Ou para os pacientes que realizam procedimentos diagnósticos terapêuticos, que é justamente assegurar o paciente correto, o procedimento correto, no local correto, né? Então, eu queria trazer um pouquinho a caracterização do nosso centro cirúrgico e da nossa central de material. Eu acho que é importantíssimo, né? Que antes de qualquer elaboração de um checklist, a gente tem que entender que existem uma série de setores que apoiam e que permeiam todo o processo, né? Então, entender a importância desses setores para a efetivação do checklist é de fundamental importância. Então, o nosso centro cirúrgico, ele é composto por 14 salas operatórias, 3 salas de day clinic cirúrgico, 15 leitos de RPA e 4 leitos de RPA de day clinic. Nós temos uma média de 1.320 pacientes operados por mês e uma média também mensal de 2.175 procedimentos realizados, né? Para que vocês tenham uma ideia, o nosso centro de material e esterilização, ele praticamente funciona 24 horas por dia. Daí, a importância desse profissional e dessa equipe que trabalha nesse setor, né? Para garantir um processo seguro, né? Então, nós realizamos mais de 17 mil pacotes de esterilização em autoclave, mais de 670 cargas de esterilização. A baixa temperatura, que é o peróxido de hidrogênio, esterilizamos mais de 6.600 pacotes mensais, mais de mil cargas em lavadoras para processar todo o material. Então, esse profissional, ele tem que entender a importância dele nesse contexto da cirurgia segura. Então, rotineiramente, nós realizamos treinamentos, né? E a interface do CME com o centro cirúrgico para entender esse processo e valorizar esse processo também. Nós sabemos que, a cada dia, nós estamos adquirindo instrumentais cada vez mais complexos. Então, a gente tem a cirurgia robótica, a gente tem as cirurgias neuroguiadas. Então, tudo isso requer um entendimento muito maior do processo de limpeza, dos métodos de esterilização, que são fundamentais para o processo de cirurgia segura. Uma outra coisa que eu gosto muito de comentar é que, assim, lá no nosso serviço, o processo de segurança do paciente se inicia no momento em que a cirurgia dele é agendada. Então, antigamente, nós chamávamos de central de agendamento cirúrgico, hoje é chamado de núcleo do paciente cirúrgico por entender que o paciente realmente é o centro de todo o nosso cuidado. E é aí que acontecem as interfaces entre as equipes cirúrgicas, entre o próprio centro cirúrgico, entre as operadoras de saúde. Nesse momento, a gente já consegue identificar corretamente o paciente, porque o agendamento é feito a partir do nome completo e da data de nascimento, que são os nossos identificadores na instituição. Nós conseguimos também assegurar as cirurgias com o local de intervenção correto, porque no momento em que o médico ou a secretária do médico agenda o procedimento, ela vai também colocar a lateralidade desse procedimento quando envolver. E a gente também faz o cadastro de toda a equipe médica. A partir do cadastro que é realizado no relacionamento médico, a gente consegue identificar os privilégios daqueles cirurgiões, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Além disso, todos os serviços de apoio são também levantados nesse momento, e são solicitados como reserva de hemocomponente, reserva de UTI, anatomia patológica. Alguns protocolos institucionais nesse momento também já são seguidos. Então, se eu tiver um paciente alérgico a látex, por exemplo, a gente como protocolo institucional dá preferência por agendar esse procedimento no primeiro horário do dia, até porque tem todo um preparo da sala que é completamente diferente. Os equipamentos indispensáveis para o procedimento. Então, nesse momento, quando eu linco o procedimento cirúrgico ao cirurgião, o sistema me aponta os principais equipamentos que aquele cirurgião utiliza para aquela cirurgia, e a gente já confirma e já checa a disponibilidade ou não daquele equipamento para aquela cirurgia, para aquele horário. Os materiais especiais que são solicitados pelas equipes, as órteses, próteses, também neste momento, é o momento em que eles são cadastrados, onde se verifica registro Anvisa, se esse material está disponível, se não está disponível. E os instrumentais cirúrgicos, então todas as nossas caixas são cadastradas no sistema, então nesse momento, se tiver uma indisponibilidade, a gente consegue oferecer uma caixa substituta. E no final do dia, na véspera do procedimento cirúrgico, toda a equipe se reúne, e nós fazemos o que a gente chama de bate-mapa, onde nós reunimos equipe da engenharia clínica, das autorizações, do agendamento, do centro cirúrgico, da central de material, para que a gente possa, então, checar cada cirurgia, as suas autorizações, os materiais especiais solicitados, para poder, então, preparar essa sala operatória para o dia seguinte. Então, como eu disse que o envolvimento da equipe, ele é interdisciplinar, é extremamente importante também ressaltar que, nesse momento, que o paciente já está internado, nós temos uma equipe de assistentes administrativos, que faz todo o contato com a unidade em que esse paciente está internado, para checar se os termos de consentimento para cirurgia, para anestesia, avaliação pré-anestésica, avaliação pré-operatória, foram aplicados efetivamente, inclusive a demarcação da lateralidade. Então, no início, quando nós começamos o processo, os médicos receberam, através do nosso relacionamento médico, com a informação de que, a partir de uma data X, os pacientes não seriam encaminhados mais para o centro cirúrgico, se esses termos não estivessem completos, preenchidos na sua completude e aplicados efetivamente. Então, hoje, se, eventualmente, o cirurgião chega no centro cirúrgico e esteja faltando qualquer desses documentos, ele, então, vai até a unidade para poder aplicar, e só então esse paciente é encaminhado ao centro cirúrgico. O que a gente costuma fazer é uma checagem com pelo menos duas horas de antecedência, quando esse paciente interna, para já comunicar às equipes, caso estejam faltando alguns termos, para que eles passem na unidade antes de se dirigir ao centro cirúrgico. E nós temos também uma tela que mostra para a gente a movimentação desse paciente. Então, no momento em que ele é colocado no transporte, ele fica com uma cor, quando ele chega no centro cirúrgico, a gente vê a movimentação dele, na sala, saindo da sala, chegando na recuperação pós-anestésica. Nós realizamos o checklist nos três momentos principais, em que ele deve acontecer. O sign-in, que é antes da indução, o time-out, propriamente dito, que é imediatamente antes da incisão, e o sign-out, que é antes do paciente sair da sala operatória. Então, no momento do transporte, eu tenho agentes de transporte destinados para realizar o transporte desses pacientes. Então, ele vai checar toda a movimentação desse paciente, e quando ele chega na unidade, ele recheca todos os termos novamente, toda a documentação necessária, os exames de imagens ou laboratoriais pertinentes ao procedimento, checa a demarcação da lateralidade, e nesse momento também, se a demarcação não tiver sido feita, nós chamamos o médico para ir até a unidade para poder fazer a demarcação. E aí, então, ele faz a identificação do paciente através da pulseira. Nesse momento, na maioria das vezes, o paciente já recebeu a medicação pré-anestésica. Então, a identificação do paciente é através da pulseira e do prontuário, checando os principais identificadores, que são o nome completo e a data de nascimento. E na nossa instituição, nós instituímos como símbolo padrão para a demarcação da lateralidade o alvo. Então, em todas as unidades assistenciais, nós temos uma caneta específica demarcadora e tem a identificação em todas as canetas de qual deve ser o símbolo da demarcação, para a gente poder relembrar os médicos dessa importância. Também, uma vez que eles frequentam vários hospitais, e o nosso corpo clínico é aberto e, muitas vezes, cada instituição estabelece a sua padronização em relação à demarcação. Nesse momento que o técnico está buscando o paciente, dentro da sala operatória, a sala está sendo montada. Então, com base nas orientações do bate-mapa, da programação cirúrgica, todos os equipamentos pertinentes àquele procedimento que são encaminhados para a sala, pela enfermagem, pela engenharia clínica. Então, se houver a necessidade de calibrações, é neste momento que a engenharia entra para poder fazer a calibração de todos os equipamentos, todos os testes. E os materiais especiais, eu tenho duas equipes, equipe de farmácia, para o encaminhamento do material de farmácia especial, e equipe de CME, que encaminha todo o material de implantes, mais especificamente de ortopedia e neurocirurgia, para a sala operatória. Então, nesse momento, o circulante de sala e o enfermeiro, eles vão montar a sala, providenciar todo esse material, antes do paciente chegar na sala operatória. Nesse momento também, o anestesista já está na sala, então já é checado com ele toda a parte de materiais, de medicamentos, das tecnologias, se elas estão disponíveis, se estão funcionantes, se ocorrer qualquer problema nesse momento, então a engenharia também é acionada. A equipe cirúrgica também, então a equipe de enfermagem checa com a equipe cirúrgica todos os materiais, todos os medicamentos, os equipamentos, os implantes, já deixa separado também os implantes principais que serão utilizados para o procedimento. E quando o paciente, então, chega na sala, nós fazemos mais uma confirmação, junto ao prontuário, confirmando o nome e a data de nascimento, rechecamos a demarcação, e aí o paciente, então, será monitorizado para a indução da anestesia. O time-out propriamente dito, nesse momento, é algo que eu acho importantíssimo a gente colocar, em uma das nossas avaliações da nossa educadora da CBA, do Consórcio Brasileiro de Acreditação, ela nos colocou a seguinte situação, ela acompanhou dois time-outs naquele dia, e ela disse para mim, Renata, seguinte, se você continuar da maneira como você está fazendo o time-out, vocês vão ter algumas não conformidades, porque a equipe médica não para de se movimentar. Então, eles não param durante o procedimento do time-out. Aí eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer para poder fazer com que esses médicos realmente, a equipe, de uma maneira geral, pare nesse momento para a gente poder fazer todo o procedimento de time-out. Então, nós levamos uma sugestão para a nossa alta sugestão, e eles acordaram e nos apoiaram, no sentido de que a caneta do bisturi elétrico e a lâmina fria só seriam entregues para a equipe após o término do time-out. Então, também fizemos as comunicações, através do relacionamento médico, com antecedência, que a partir de uma determinada data nós passaríamos a fazer, incluir esta rotina, no começo, como tudo, nós tivemos uma certa resistência e nesse momento a gente deixou bem claro, nós não vamos realizar nenhum tipo de enfrentamento. Quando houver essa situação, chame o enfermeiro, chame a mim, nós vamos até a sala, vamos explicar, vamos conversar, e hoje o processo é muito natural e a gente conseguiu fazer com que, de fato, este momento seja um momento em que todos param, estão fazendo, para prestar atenção no circulante de sala ou no enfermeiro. Então, na nossa instituição, quem faz o checklist de verificação e o time-out, propriamente dito, é o técnico de enfermagem ou o enfermeiro. Então, em cirurgias de alta complexidade, nós vamos ter a presença do enfermeiro dentro da sala é ele quem faz. e nesse momento também o enfermeiro, ele já realiza uma, vamos dizer que seja uma auditoria de qualidade do time-out. Então, se nesse momento o enfermeiro percebeu que o técnico ou se esqueceu ou não fez alguma etapa, ele já faz a educação e a reorientação naquele, logo após, o momento ali do time-out. Então, como eu falei, a abertura é após a realização, a gente tem algumas plaquinhas de lateralidade quando o procedimento assim requerer e a gente coloca então no negatoscópio as plaquinhas de lateralidade após a confirmação pela equipe médica. Eu gostaria neste momento então de passar o vídeo institucional que foi realizado sobre o checklist de verificação de segurança. Gostaria de reforçar que esse esse vídeo ele teve a participação dos colaboradores do centro cirúrgico foi um envolvimento muito grande por parte da equipe e a construção do texto foi toda realizada em conjunto com a equipe de enfermagem a equipe médica também nos ajudou mas basicamente quem faz todo o vídeo são a equipe de enfermagem como um todo lá do hospital. Bom, então eu vou pedir para que você passe o vídeo por gentileza. A nossa constante preocupação com a segurança do paciente no ambiente cirúrgico incentivou a criação do checklist de verificação de segurança perioperatória o objetivo é tornar as intervenções cirúrgicas mais seguras. A aplicação do checklist possibilita uma conferência prévia dos procedimentos cirúrgicos contemplando três momentos antes do início da anestesia uma pausa time out imediatamente antes do início da cirurgia e antes da saída do paciente da sala operatória. No Hospital Alemão Oswaldo Cruz o processo de segurança do paciente cirúrgico inicia-se no agendamento de cirurgias. Neste momento alguns dados são solicitados como o nome completo do paciente data de nascimento cirurgia proposta e lateralidade quando aplicável materiais especiais próteses órteses medicamentos e equipamentos a serem utilizados bem como demais itens inerentes ao procedimento. Simone, boa tarde. É o Éder do centro cirúrgico tudo bem? Pode confirmar para mim por gentileza que o termo cirúrgico e o anestésico e a ficha de avaliação anestésica estão preenchidos e assinados por gentileza? Ok. Pode confirmar para mim por gentileza se a demarcação da lateralidade também foi realizada? Ok, obrigado. A gente vai solicitar o paciente. Tchau, 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 tchau. O agente de transporte checa os dados do paciente junto à equipe de enfermagem. Com licença, Dona Aline, boa tarde. Eu me chamo Elie, eu faço parte da equipe do centro cirúrgico e vim buscá-la para esse procedimento. Dona Aline, com licença, preciso verificar sua cera de identificação para sua segurança. Agora, eu vou verificar se está demarcada a lateralidade de maneira correta. está tudo ok. Após checagem de segurança no quarto, o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico. Enquanto isso, a equipe de enfermagem realiza o checklist da sala cirúrgica. Boa tarde, doutora Anzeli, sou Fabiana, sou a circulante da sala. Gostaria de confirmar se as medicamentos estão ok. Estão todos ok, estão todos em sala. Estão funcionando, já testei todos. Precisa de mais algum vídeo? Não, obrigada. Boa tarde, sou a Fabiana, sou a circulante da sala. Gostaria de confirmar se os materiais, os equipamentos estão todos ok. Os equipamentos estão ok, os materiais estão separados aqui, eu já vi o que eu vou utilizar, então tudo ok. Serão utilizados dispositivos implantáveis? Sim, vão ser usados sim. Dois parafusos, já separei aqui o material que eu vou usar e separado também pelo tamanho, tá bom? Para o procedimento. Ok, doutor, obrigada. Boa tarde, senhora Lime, meu nome é Fabiana, sou da equipe de enfermagem, vou ficar aqui nos cuidados com a senhora durante a cirurgia. Com licença, vou pedir para conferir a pulseirinha para a segurança da senhora. Com o paciente na sala, é realizada a checagem da identificação, vou pedir licença para conferir a demarcação no pé, e lateralidade cirúrgica. O processo de time-out é realizado imediatamente antes da incisão cirúrgica. Senhores, por gentileza, vamos realizar o time-out? Sim. Paciente Aline Castilho, nascida em 24 de 4 de 80, 35 anos, cirurgia proposta é um tratamento cirúrgico de Alex Valgus, à direita. Os senhores confirmam? Sim, confirma. Sim. Confirma. Doutora Roseli, é administrado antibiótico? Sim, se aproxima 1,5 gramas às 16h30. Reforçando, a paciente nega alergias. A equipe de enfermagem só oferece a caneta do bisturi elétrico e lâmina fria do bisturi após a finalização do time-out. Antes do paciente sair da sala cirúrgica, a equipe de enfermagem e a equipe cirúrgica realizarão uma conferência de gases, compressas e agulhas. Na sequência, são conferidos procedimentos realizados, necessidade de encaminhamento de peças para anatomia patológica, demais exames laboratoriais e registros em prontuários. Com o término da cirurgia, o paciente é encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica para a continuidade dos cuidados. da cirurgia, Esse vídeo, eu acho que é importante colocar que após a edição do mesmo, ele foi apresentado para toda a equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico e equipe médica. Então, nós deixamos esse vídeo rodar na sala de passagem de plantão. Então, a cada troca de plantão, nós passávamos esse vídeo, convidávamos os médicos também para assistirem. E todo o treinamento e as novas contratações do hospital, também esse vídeo, ele é institucional, ele é apresentado para o novo colaborador também. No que diz respeito ao indicador do time-out, nós temos, eu acho que é importante colocar que o checklist de verificação de segurança, ele é realizado, além do Centro Cirúrgico, em outras áreas que realizam procedimentos diagnósticos terapêuticos. Então, no centro de endoscopia, no centro diagnóstico por imagem, na radioterapia, na UTI, nas outras unidades que realizam procedimentos endoscópicos, unidades externas do hospital. E é óbvio que é um checklist um pouco mais resumido, mas ele também é realizado nestas áreas. O indicador de time-out do centro cirúrgico, ele está em torno de 98%, tanto 2015, 2016 e agora 2017. E nós também recebemos das outras unidades os percentuais de realização. A grande maioria também está em torno deste valor, com exceção da UTI. E aí a gente tem, para esse segundo semestre também, um projeto aí, um plano de ação, para que a gente possa trabalhar um pouco mais com a equipe da UTI, né? Porque está em torno de 86%, 87% de realização do time-out, do checklist na UTI. Então, ao final do procedimento, acho que o vídeo já mostrou, mas então nós confirmamos, né, os procedimentos realizados. Nós temos um protocolo muito bem definido e determinado de conferência de compressas, gases e agulhas. Nós temos uma rotina pré-estabelecida, então no início do procedimento já é comunicado à equipe desta necessidade, de acordo com a cirurgia, né? E também as peças de anatomia patológica, culturas, são encaminhadas, né, para os exames. E o paciente, então, ele é encaminhado ou para a RPA ou para a UTI, de acordo com a solicitação da equipe, para a continuidade dos cuidados. Esse é o nosso checklist de verificação de segurança do centro cirúrgico, tá? Na verdade, ele é informatizado, mas a equipe de enfermagem optou por utilizar um checklist impresso pela própria dinâmica interna da sala, onde eles nos informam que é muito mais fácil eles conseguirem se movimentar e conversar com as equipes do que ir direto no sistema e lançar essas informações. Então, depois que eles fazem todas as etapas, eles então, no momento que eles conseguem, né, eles transcrevem essas informações para o sistema informatizado, tá? Tanto todo o procedimento de admissão, como o time-out propriamente dito, a questão das conferências de gases, compressas e agulhas, procedimentos de exames, anatomia patológica e assim por diante. Esses dois impressos são impressos utilizados para os centros diagnósticos terapêuticos, então, o da esquerda, ele é para centro de endoscopia, CDI, Instituto da Próstata Hemodinâmica e o outro para radioterapia. Então, nós fizemos um checklist específico para esses setores, para atender também a necessidade desses setores, tá? O vídeo eu já passei. Nós fizemos várias iniciativas no hospital, então, no começo, para a gente conseguir fazer com que, de fato, né, a lateralidade fosse demarcada com o alvo, nós enviamos várias comunicações internas para os coordenadores de serviços para que pudessem, né, divulgar para suas equipes a necessidade de se providenciar o adesivo, né, para colocar em todas as canetas e orientar as equipes médicas. Nós fizemos o espaço educação também, justamente sobre a demarcação da lateralidade, onde a gente coloca não erre com o X, né, e utilize o alvo, que é o símbolo padronizado na instituição. Algumas, alguns sítios cirúrgicos requerem algumas demarcações diferentes, então, por exemplo, cirurgia neurológica, a demarcação, ela é feita no exame de imagem, cirurgias odontológicas, ou de bucomaxilo, também no exame de imagem, ou no odontograma, que a gente também desenvolveu para o médico poder fazer essa demarcação, e assim por diante. Também fizemos algumas, enviamos alguns trabalhos para congressos, né, então, da ORN, que é o maior congresso americano de enfermeiros de sala operatória. Nós levamos um trabalho que foi publicado, publicado não, que foi apresentado em pôster, né, sobre o checklist no setor de endoscopia, que até então era algo que inédito, vamos dizer assim, né. E aí eu trago, então, uma frase da cultura de segurança, que a Dani já colocou aí para a gente, mas que é o produto de valores, atitudes, competências e padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais determinam o compromisso, estilo e a proficiência da gestão de uma organização saudável e segura. E aí algumas reflexões para que a gente possa pensar, né, que visão sem ação não passa de um sonho, que ação sem visão é só um passatempo, mas uma visão com ação pode mudar o mundo. Não importa o tamanho dos nossos obstáculos, mas o tamanho da motivação que temos para superá-los. Gostaria de agradecer imensamente a sua disposição para as perguntas. Bom, eu queria muito, muito agradecer a Renata e a Daniela por essa apresentação tão brilhante, tão segura, tão generosa. Dizer que o Hospital Alemão João do Cruz, e particularmente a Renata, mais diretamente ligado a isso, é responsável pela nossa página de cirurgia segura, no Procuales, então, muito do que foi já abordado, pelo menos vários pontos importantes, já se encontram disponíveis. O Hospital Alemão, quando se criou essa página, várias dessas políticas que foram citadas, já fazem parte, são documentos da página, então, esse é um trabalho realmente muito vitorioso. Também dizer que nós criamos recentemente, nós criamos num período um pouco difícil do ano, que já foi mais o final do ano, o Fale com o Hospital. O que é o Fale com o Hospital? É uma primeira iniciativa do Procuales mais interativa, fora das redes sociais, é claro, no sentido de que os profissionais de saúde possam fazer perguntas sobre a implementação do checklist da cirurgia segura, e essas perguntas são respondidas pelo pessoal do Hospital Oswaldo Cruz, mais diretamente a própria Renata. É facílimo de acessar isso na página principal do portal, na página de cirurgia segura, é só clicar e se abre um formulário que vocês podem preencher, e essas perguntas são respondidas num prazo de uma semana, 15 dias, enfim, foi mais ou menos o que a gente combinou. Então, vamos iniciar um pouco a questão das perguntas. E a gente já tem aqui uma primeira pergunta, que muito da literatura científica, quando fala dos processos de implementação, fala da importância da parte da educação, e vocês já destacaram isso. O checklist é uma ferramenta de uso multiprofissional. Aí a pergunta é, esses processos de educação, eles tiveram, de fato, uma organização mais multiprofissional, ou isso foi variado, quer dizer, um pouco os médicos, a enfermagem, eu queria que vocês contassem um pouco a esse respeito. Na verdade, assim, quando a gente resolveu, né, elaborar o primeiro checklist, lá no hospital, nós, obviamente, que nós precisamos, estudamos muito o assunto, né, buscamos literatura, enfim, e nesse primeiro momento, o que a gente resolveu foi trazer alguém que pudesse, né, conversar com os médicos, numa reunião de almoço científica, para trazer esse tema e começar a mobilizar a partir desta situação. Então, nós convidamos uma autoridade no assunto que dê uma palestra para esses médicos num momento aí de um almoço. Depois, nós decidimos, então, chamar alguns médicos do corpo clínico, ou seja, os que mais operavam, os que tinham muita facilidade no cumprimento dos protocolos, outros mais resistentes, para poder, juntamente com eles, elaborar esse primeiro checklist. E aí, o treinamento, ele basicamente foi em loco, né, onde nós reunimos toda a equipe de enfermagem para poder fazer, então, essa implementação, porque, na verdade, nós havíamos decidido que a equipe de enfermagem, então, que faria esse checklist de verificação de segurança. Existem os treinamentos formais, então, anualmente, nós passamos por alguns treinamentos através da educação corporativa, né, os médicos, não sei se a Dani pode falar um pouquinho melhor, também recebem alguns treinamentos voltados para as metas internacionais de segurança, né, e os serviços parceiros, os terceiros, na verdade, então, banco de sangue, e anatomia patológica, também recebem esse treinamento. Não é num mesmo momento, mas tem esses focos nessas equipes. Vitor, quando a gente fala no tema qualidade de segurança, segurança do paciente, posso afirmar que as capacitações, elas são multiprofissionais, posso te dar um exemplo, né, sempre quando a gente coloca numa sala, ou para falar sobre as metas de segurança, é para a equipe multi. Então, ali eu não tenho só a equipe de enfermagem ou a equipe médica, né, tem a equipe de farmacêuticos, de fisioterapeutas, de nutricionistas, porque são aquelas que estão em contato direto ali com o paciente. Acho que um exemplo disso, talvez, seja interessante, é o nosso grupo de auditores internos, tá, porque uma vez que a gente faz um conjunto de capacitação e a gente tem um engajamento, e a gente tem um grupo de mais de 80 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, administradores, que compõem esse grupo de auditores. Então, são sim profissionais capacitados nesse tema e que vão não somente no centro cirúrgico e que auditam checklists, protocolos, enfim, e conversam com a equipe que está lá atuando, como vão em outros setores também, unidades de internação, centro de endoscopia, própria unidade de terapia intensiva. Então, sim, eu acho que isso vem, é uma continuidade de um trabalho, né. Quando tem momentos de, que a gente chama de integração inicial para todos os colaboradores que são admitidos, tá, então eles passam sim por uma imersão em relação às nossas principais rotinas e tem também um monitoramento muito próximo do gestor da unidade quando esses novos colaboradores vão. independente da formação dele, né, se ele é profissional de enfermagem ou médico, tá. Excelente. Uma pergunta, vocês enfatizaram bastante o papel da comunicação com os colaboradores para adesão, enfim, não somente ao checklist, mas todas as modificações dos processos de cuidado que isso gera. aí vocês falaram de comunicados internos, né, podia, enfim, e as discussões com a equipe, podia falar um pouquinho mais dessa, dessa estratégia, desses comunicados, como é que isso se dá, enfim. Bom, nós temos algumas frentes de comunicação, temos desde portal, desde um portal formatado onde todos os colaboradores podem acessar ele, então a gente clica ali no nosso Explorer e eu tenho um portal ali onde eu tenho rotinas políticas, onde eu tenho todos aqueles documentos formais que compõem esse arcabouço aí voltado à qualidade de segurança. Nós temos uma revista interna para os colaboradores e nós temos a revista para o mercado, então ela é divulgada em consultórios, enfim, e nós temos também um canal de comunicação direto com os médicos, não só pelo relacionamento médico, também como uma revista impressa, tá. E, se eu posso dizer, a cada, a periodicidade da maioria delas é bimensal e eu posso afirmar com bastante segurança que a cada dois meses o tema segurança do paciente, checklist de segurança e, entre outros, ele é coluna fixa nessas revistas, nesses temas. Então, isso faz também com que o público que está lendo perceba, a gente tenta permear ou tenta ter um cronograma para que aquilo também não canse o público que está lendo, muito pelo contrário, para que engaje ele e perceba a preocupação da organização nesse tema. Então, sim, já foi falado sobre o próprio checklist, já foi falado sobre a importância de meta, de identificação correta de paciente, já foi falado sobre a prevenção de quedas, já foi falado de protocolos e uma preocupação bastante forte é trazer os resultados, porque eu acho que quando a gente traz os 98% de conformidade e explica qual é a dificuldade se alcança esses 98% e qual, e a nossa meta, sem dúvida nenhuma, é atingir lá os 100%, isso começa a fazer sentido para quem está lá na ponta. Então, a gente tenta ter todo um arcabouço ou todo um cronograma de comunicação nesse tom para todas essas frentes, não só internas, como para o nosso público externo também. Tem uma outra situação que eu acho importante também colocar, que nós temos uma reunião assistencial mensal, com a nossa superintendência assistencial, que envolve todas as áreas, não só enfermagem, como fisionutrição e assim por diante, onde os temas também de segurança são abordados, e também na própria auditoria interna que nós fazemos a cada 15 dias, que são as nossas terças-feiras de qualidade, que nós chamamos, também são escolhidos alguns temas importantes, então, quando, por exemplo, eles escolhem a meta 4 para tratar naquele dia, então, eu vou, dou uma aula, explico, e aí a gente faz toda a auditoria focada na meta 4 e assim por diante, então, esses também são uns canais de comunicação. Uma outra pergunta, bom, a história da implementação do checklist da cirurgia segura no Hospital Lehmão também já não é tão recente, e vocês tiveram uma capacidade muito importante, isso também ficou claro novamente hoje na apresentação, de implementação de uma série de políticas que, na verdade, concorrem para que a cirurgia seja segura. Mas, antes de falar um pouco na coisa dessas políticas, eu ainda queria perguntar assim, quando vocês começaram esse processo de implementação? Vocês não fizeram isso em todas as equipes cirúrgicas, tudo ao mesmo tempo? Eu queria que contasse um pouco mais assim, começou por uma ou mais clínicas, que tipo de critério teve, como é que foi um pouco desse, dessa coisa de vai, faz, recorde os resultados, enfim, um pouco disso. Na verdade, é o seguinte, quando a gente resolveu elaborar o primeiro checklist, nós chamamos realmente algumas equipes para nos ajudar nessa construção, e posteriormente na implementação, mas nós iniciamos o checklist com todas as equipes, doutor. Então, obviamente que teve uma equipe chave para nos ajudar na construção e também na divulgação e na adesão do checklist, mas quando a gente resolveu implementar, nós implementamos de uma maneira 100% em todos os casos. Então, realmente no começo a gente teve algumas resistências de algumas equipes, sim, de não querer realizar, de dizer assim, olha, mas esse é o meu paciente, eu conheço o meu paciente, eu sei o que eu vou operar, o lado que eu vou operar, então a gente teve um trabalho, assim, bem individualizado, no sentido, assim, de chamar o enfermeiro realmente para poder conversar com essas equipes, em alguns momentos o apoio da nossa superintendência, ou mesmo do relacionamento médico para intervir, sempre de uma maneira muito amistosa, não com nenhum tipo de enfrentamento, mas a gente fez com todas as equipes cirúrgicas, todas as especialidades, doutor. Acho que também o processo de acreditação também, ele sempre também é muito exigente em relação a isso também, quer dizer, enfim, ok. Dentro dessa mesma ideia, se vocês pudessem falar um pouco de modelos de melhoria, enfim, de como é que também é um pouco esse processo, que não vale só para a cirurgia segura, pode valer para outros protocolos também, mas que vocês também falassem se adotaram um ou mais modelos de melhoria, o uso de determinadas ferramentas da qualidade, também teria que abordar assim isso um pouco. Bom, nós estamos na quarta versão do checklist de cirurgia segura. Independente, ou complementando, nós temos já há quatro anos a jornada de qualidade e segurança, que talvez seja o evento maior dentro do hospital, onde a gente trabalha processos de melhoria. O que isso significa lá para nós? Sem dúvida nenhuma, são dois, três dias onde a gente pode trazer pessoas de referência para falar sobre o tema, só que para culminar ou para falar sobre o tema, a gente tem um trabalho interno que é muito bacana, que é muito, eu acredito, é bem fantástico, tem um engajamento muito grande. A gente faz campanhas de melhoria contínua e nós já trabalhamos cada ano com um formato diferente, então a gente estimula a formação de equipes, de times de trabalho dentro do hospital, totalmente voluntário, então um ano nós fizemos uma campanha de um vídeo, então eles tinham que escolher entre uma das metas de segurança e gravar um vídeo lá para que, poderia ser com música, alguém cantando, tocando violão e isso é, e esses vídeos são disponibilizados para casa, esse é um exemplo e tem uma votação pública, então a gente fecha o auditório num dia, passa todos os vídeos ou todos os trabalhos e o público, os colaboradores do hospital votam naqueles que eles preferem para os três primeiros colocados que vão ser premiados, entende? Mas, claro, aí tem, enfim, eu vou chamar meu amigo para votar no meu, vou disponibilizar antes no WhatsApp do meu grupo para ver como é que o pessoal está e a gente tem os trabalhos, essa parte mais divertida e tem também os trabalhos de apresentação formal de ciclos de melhoria, dos mais diversos temas, então a gente estimula que todas as equipes que participaram de um ciclo ou mais de melhoria, eles coloquem no formato de PDCA, acho que talvez a principal ferramenta seja essa, contanto que tenha resultados. Nós temos um comitê multidisciplinar que avalia esses trabalhos e os três primeiros colocados também são premiados nessa semana que a gente chama da jornada de qualidade e segurança. Inicialmente, lá no primeiro ano, eu posso afirmar que a gente não teve muitos inscritos, acho que foi um trabalho de formiguinha, e isso foi crescendo, acho que o pessoal começa a entender o propósito, uma vez que você insiste, você trabalha, qual a melhoria, e você enfatiza a importância daquilo, onde no último ano nós tivemos 18 inscritos de PDCA e mais 20 inscritos para vídeos e frases, entre outros temas que a gente traz também. Nós temos algumas reuniões onde são apresentados os indicadores de qualidade de segurança, então ali também é discutida, são reuniões mensais, onde a gente olha toda a performance do hospital, então não só a qualidade de segurança, onde a gente olha atingimento de estratégia, performance financeira, e ali, com o apoio dos superintendentes, se tem algum ajuste de meta, ou algum ajuste de plano de ação, a gente faz ali de uma forma coletiva, uma reunião também aberta, não só para assistência, como para todos os colaboradores. Então, a gente procura fazer ações de melhoria, ou rodar ciclos de PDCA de uma forma bastante dinâmica, não em momentos formais, então nós gestores também somos uma das nossas atividades, é trabalhar isso com as nossas equipes, então eu lá na minha área, tenho que sempre estar munida, e a avaliação do desempenho, nossa, ela mensura, um dos itens é o quanto que a gente consegue, ou quantos nossos colaboradores estão vinculados à melhoria contínua, então a gente tem também um outro conjunto de ações para as ferramentas de qualidade. Uma outra pergunta, se vocês têm tido notificação de falhas de equipamentos durante as cirurgias, e se isso ocorre ou quando ocorre, que tipo de procedimento existe? Na verdade, a gente faz um checklist prévio à realização da cirurgia com os equipamentos da sala, o que não significa que durante o procedimento pode ocorrer alguma falha em algum equipamento, então o que a gente faz na maioria das vezes, quando há algum problema durante, a gente procura trocar esse equipamento, e aí então ele é recolhido pela engenharia e vai ser feita toda a análise, a gente abre uma notificação do evento, que é também informatizado para ir para o gerenciamento de risco e aí fazer toda a análise de causa raiz do evento, mas quando acontece é dessa forma que a gente faz, a gente tem equipamentos backup para poderem serem substituídos, principalmente os equipamentos de assistência à vida, respiradores, monitor multiparamétrico, desfibrilador, então a gente procura ter os backups para poder fazer essas reposições imediatas, mas a gente sempre orienta que os equipamentos eles devem ser testados previamente à cirurgia, então quando tem qualquer dúvida em engenharia chamada, tem equipamentos que são testados rotineiramente, fora as manutenções que nós temos preventivas de alguns equipamentos e as corretivas na medida que elas acontecem. isso também vale um pouco para a discussão de próteses ou dispositivos tipo cateter intracraniano, essa questão de ter um backup, de ter reserva, também vale para isso. uma pergunta que eu acho que é importante é vocês falaram um pouco de adaptações do checklist, o que que o Hospital Alemão em relação ao checklist original da Organização Mundial de Saúde que foi adotado, trazido pela Anvisa, o que que vocês fizeram efetivamente de adaptações, o que que vocês acrescentaram? na verdade assim, a gente procurou manter basicamente os principais temas a serem levantados no checklist, mas numa ordem que fosse de acordo com a nossa, o nosso desenvolvimento durante a sala, e a questão do bisturi foi algo que a gente também colocou como, vamos dizer assim, algo diferente do preconizado e algumas questões que na verdade, por exemplo, hemocomponente, alergias, que a gente tem uma sequência naquele checklist proposto, no nosso ele tem uma outra sequência, mas basicamente os temas básicos do checklist eles são abordados de uma maneira bem efetiva. Uma outra pergunta, vocês falaram dos 98% que eu entendi de adesão indicador de processo do ponto de vista de adesão ali no time out. Vocês, além da auditoria, vocês têm algum mecanismo ou aplicam algum instrumento que seja um instrumento de observação ou eventualmente em relação ao uso do checklist, em relação ao trabalho de equipe, o aspecto de observar como é que a coisa se dá na prática? Na verdade, esse indicador de realização do time out na verdade é um indicador de devolução do instrumento de realização do time out. Então, se a gente for olhar no sistema informatizado, a gente vai ver 100% de time out preenchido ali no sistema, mas a gente considera os instrumentos que voltaram para a gente. O que a gente quer fazer agora para o próximo semestre é o que você acabou de dizer, que é a questão da avaliação qualitativa desse time out, desse checklist. Então, assim, uma das propostas para a terça-feira da qualidade é que a gente tem esses auditores externos, não do centro cirúrgico, que façam isso pelo menos quinzenalmente de uma maneira amostral para a gente ver se de fato todas as etapas estão sendo cumpridas de maneira qualitativa, mas isso hoje nós não fazemos. O que a gente faz é que assim, quando o enfermeiro acompanha, isso é uma orientação que a gente dá para todos os enfermeiros, quando ele acompanha o procedimento, especialmente os de alta complexidade, se ele observar alguma situação de não conformidade, nesse momento ele faz uma reorientação para aquele colaborador. Excelente. Ainda no campo dos indicadores, enfim, vocês trouxeram isso já na apresentação, quer dizer, toda a expectativa em relação à aplicação do checklist é também uma melhoria dos resultados do ponto de vista cirúrgico, em relação à mortalidade, complicações. Como é que tem sido também esse monitoramento, um pouco numa ideia um pouco do antes e depois e ao longo do tempo? O que vocês têm encontrado? O que poderiam comentar a esse respeito? Bom, indicadores também é um tema bastante antigo lá para nós. Acho que o nosso principal desafio agora, Vitor, é passar a nos comparar com os melhores centros mundiais. O que isso significa? A gente quer deixar também de olhar só para dentro, a gente sabe que tem outras instituições que já publicam os seus resultados nas páginas, não só Brasil como o mundo, isso é muito frequente, principalmente Estados Unidos. a gente vem trabalhando já desde o ano passado na validação de algumas informações internas para passar por uma validação, uma auditoria externa para conseguir publicar esses dados, alguns indicadores, não só da Imalt, mas enfim, desde mortalidade, infecção hospitalar, porque uma vez que a gente optou que o paciente fizesse parte do cuidado, a gente entende que é importante ele também ter acesso a essas informações. E ali no momento de decisão, ele saber que nós temos resultados bons e entender o que tem por trás disso. É uma forma também de instruir a população, porque eu acho que se a gente, que não é, vamos me colocar no lugar de um paciente ou de alguém que não é da saúde e eu estou procurando uma instituição de saúde e olho lá tantos por cento de mortalidade, como é que fica isso para quem está olhando? Então, poxa, tem gente que morre lá dentro, né? É que nós somos profissionais da saúde, então para a gente é natural falar sobre isso, mas para quem não é e para quem está procurando ou passando por uma situação delicada e que precisa de um cuidado, é uma informação importante dele saber. O próximo, o que a gente vem trabalhando e a gente vai estar estruturando processos para obter esses resultados é voltado ao desfecho do paciente, tá? Então, nós somos um hospital geral, nosso foco é paciente oncológico e digestivo, então quais são as medidas e qual é a estrutura que a gente tem para monitorar o pós-alta desses pacientes, como ele retorna à sociedade, qual é a melhoria de qualidade de vida que a gente consegue atrelar ao tratamento, tá? para que a gente possa divulgar isso para a população também, tá? Não sei, enfim, se eu respondi a sua pergunta, mas... Ok. Uma pergunta que veio é queria saber quais os marcadores de segurança utilizados para monitoramento de checklist, quer dizer, eu estou entendendo aqui como indicadores, né? Enfim, o que vocês mais diretamente... Isso já foi um pouco comentado, mas acho que vai... Quer dizer, mas para precisar um pouco disso. A gente tem, então, o indicador de realização do time-out, que é esse que eu falei e já comentei, que a gente quer agora fazer uma análise mais qualitativa desse indicador. A gente tem um indicador de lesão de pele por posicionamento cirúrgico, então, assim, nós fazemos uma análise muito crítica, né? Então, o posicionamento nós entendemos que é algo compartilhado entre equipe médica e de enfermagem, então, a gente tem esse indicador também no centro cirúrgico. Temos alguns indicadores da anestesia, então, algumas complicações pós-anestésicas ou intercorrências durante a anestesia, que também são monitorados. Vamos entrar agora com o indicador de tempo de permanência do paciente na RPA para entender possíveis complicações pós-operatórias desse paciente, porque a nossa média de permanência do paciente lá na RPA é em torno de 60 a 120 minutos, então, a gente quer entender o porquê ele pode ficar além desse tempo, né? E eu acho que esses são os principais indicadores. E os compartilhados, então, por exemplo, o indicador de queda que nós compartilhamos que ele é intersetorial, o indicador de antibiótico profilático em cirurgias de prótese de quadril e prótese de joelho, que também é bem monitorado e avaliado pelo controle de infecção e eles querem estender isso para outras cirurgias. Eu acho que são esses. Foi feita aqui uma pergunta, de que forma acompanha a adesão ao checklist? Mas eu acho que isso já está aí bastante bem respondido. Eu também queria que a gente conversasse um pouco sobre a questão do consentimento informado. Vocês também trouxeram isso na apresentação. Então, a primeira pergunta que eu faria é, ele é um consentimento, um instrumento único do ponto de vista cirúrgico anestésico e também se ele é o mesmo para todas as clínicas cirúrgicas e contar um pouco também como é que foi esse processo de implementação do consentimento informado, enfim, porque isso é esclarecido, né? Porque isso é uma questão que a gente tem observado até do ponto de vista de pesquisa também que está longe de ser alguma coisa óbvia e resolvida na grande maioria dos hospitais. Na verdade, assim, o consentimento para a cirurgia ele é um, para a anestesia é outro, né? Ele, na verdade, o consentimento cirúrgico ele deve ser aplicado pelo médico, cirurgião ou primeiro auxiliar, enfim, e o de anestesia pelo anestesiologista, porque a gente sabe que muitas vezes o próprio anestesiologista ele quer aplicar os dois termos, né? E lá na nossa instituição nós entendemos que, na verdade, o cirurgião ele deve aplicar o de cirurgia porque é completamente diferente do outro. É o termo de consentimento para a cirurgia ele é único, né, Dani? Ele não tem por especialidades diferenciais em relação a isso, né? E da mesma forma para a anestesia. Se você quer concluir? Talvez algum aspecto mais cultural. Acho que a gente passou o termo de consentimento ele foi bastante polêmico também no início, né? E talvez só para contar um fato onde lá atrás chegou num momento onde teve que vir um direcionamento acho que algumas ações também elas vêm para provocar algumas rupturas, né? Acho que isso faz parte de processos de melhoria da qualidade, né? E aí chegou num determinado momento onde não ia mais paciente para o centro cirúrgico se o termo de consentimento ele não estava preenchido. Então, sem dúvida nenhuma a gente procura trabalhar com convencimento com persistência com resiliência nesses temas que eu acho que são importantes mas de vez em quando algumas ações mais drásticas elas têm que ser tomadas. Gerou um desconforto mas eu posso falar que foi bastante importante porque depois desse momento sem dúvida nenhuma houve uma adesão muito maior ao que a gente tinha na situação anterior. E essa ação foi tomada pela superintendência médica ela que decidiu ali, então tá então o paciente não vai mais para o centro cirúrgico nós vamos segurar ele no quarto enquanto esse documento que é extremamente importante não tiver preenchido. Então aqui só para dar um exemplo talvez mais disruptivo e mais não tanto voltado ao ciclo do PDCA mas que também compôs as nossas ações. A gente está se encerrando aí caminhando para encerrar mas eu queria antes fazer uma pergunta que tem a ver não só com a experiência de vocês dentro do hospital mas um pouco com a experiência fora do hospital em todo um trabalho que o Hospital Alemão também desenvolve junto a hospitais aí por todo o Brasil em termos do âmbito do PROAD o que que vocês enfim não sei se tanto o Renato quanto o Daniel participam diretamente disso mas o que que vocês também têm encontrado e um pouco assim quais são as principais estratégias que vocês também têm recomendado em ambientes que também têm uma dificuldade maior ou em termos de recursos ou em termos de desenvolvimento institucional queria que se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso Bom, Vitor eu acho que o que que é importante falar e a gente vive isso muito lá dentro do hospital até porque um dos nossos projetos como hospital de excelência vinculado ao Ministério da Saúde e ao PROAD SUS ele é chamado de reestruturação de hospitais públicos e ele visa o objetivo principal dele a melhoria de qualidade de segurança de hospitais Brasil afora hoje são 18 hospitais ele já existe há seis anos esse projeto do Estriênios e o que que a gente trabalha de uma forma bastante forte que eu acho que vale a pena ressaltar quando a gente fala de implantação implementação de checklists de protocolos de consentimentos na verdade a gente não precisa de muito recurso financeiro a gente precisa de engajamento a gente precisa de pessoas de profissionais que queiram fazer diferença nesse tema o nosso apoio nesses 18 hospitais ele é um apoio de melhoria de processo a gente não tem investimento de dinheiro a gente compartilha os nossos instrumentos isso realmente a gente entende que é importante deu certo para nós então por que não compartilhar com outras instituições de saúde só que o que que é importante a adesão da alta direção nesse tema sem o apoio da alta direção a gente não consegue fazer diferença e os melhores resultados nesses hospitais é quando tem uma liderança forte alguém da diretoria falando na mesma língua e um responsável ali na ponta que faça isso acontecer que circule e que conecte as áreas e que consiga falar trazer a importância desse tema é uma sensibilização de novo quando a gente fala vou trazer o checklist de cirurgia segura é importante as pessoas entenderem os profissionais de saúde que estão lá na ponta entenderem que ele reduz ele faz com que o paciente enfim deixe de sofrer um dano entende? então talvez essa seja a principal sensibilização isso é uma fala dia após dia de convencimento de trazer a importância para o todo nós temos resultados bem importantes e bastante expressivos de melhoria da qualidade nesses hospitais hoje nós trabalhamos não só com a gente trabalha com alguns instrumentos da própria Organização Mundial de Saúde nós estamos desenvolvendo um instrumento interno nosso de avaliação dos hospitais para nesse tom e nós temos uma equipe que vai até esses hospitais uma equipe multiprofissional médicos farmacêuticos nutricionistas enfermeiros que vão até esses hospitais e que trabalham ali na melhoria de processo e a gente de uma forma rotineira também acompanha os resultados então sim é importante ter um protocolo sim é importante ter uma rotina um documento descrito é importante sim fazer uma comunicação e tentar objetivar que todos os envolvidos saibam aquela intenção e é importante também você mostrar os seus resultados eles podem não ser bons no começo mas eles não tem que ter um caráter punitivo ou um caráter eu não vou mostrar enquanto eu não atingir lá os meus 75% de conformidade eu vou fazer uma construção coletiva e dia após dia você vai mobilizando aquela equipe e vai conquistando sejam médicos contratados ou não para aquele fim então eu acho que isso tem que permear eu acredito que com pouco investimento mas muita vontade a gente consegue mudar e implantar algumas coisas dessas Brasil afora então excelente te ouvindo falar a gente quer sair agora e já começar a implementar a história bom eu queria muito primeiro agradecer a quem nos assistiu pedir desculpas antecipadamente por dificuldades de conexão importantes mas de qualquer maneira dizer que todo não só a apresentação mas toda todo o debate que se seguiu ele faz parte ele é filmado também e vai estar disponível em dias tanto no portal no youtube no slideshare então para quem perdeu não pôde assistir ou teve dificuldade de qualquer maneira nada nada se perdeu desse riquíssimo essa excelente apresentação e do rico debate que a gente teve queria muito agradecer a Daniela e a Renata foi ótimo foi assim realmente muito muito aprendizado porque a gente já tem a página e hoje a gente teve oportunidade de com a apresentação e com toda a discussão revisitar uma série de coisas aprofundar entender com mais detalhe então foi muito muito bom então quero agradecer demais a vocês a vinda e tudo e bom enfim dizer do nossa vontade de fazer essa parceria aumentar cada vez mais e mais uma vez falar então do Fale com o hospital que é um super instrumento uma possibilidade de efetivamente que cada hospital que está implementando o seu checklist da cirurgia segura poder tirar suas dúvidas contar um pouco a sua experiência enfim dialogar com com o hospital alemão que tem aí realmente uma experiência não só a experiência lá de dentro que é muito rica e é muito boa mas já também essa experiência no âmbito aí do projeto de reestruturação dos hospitais que também são hospitais distribuídos pelo país mas com características as mais diversas possíveis então a gente com isso nós estamos encerrando aqui o nosso webinar o primeiro de 2017 esperando revê-los aí proximamente já no mês de abril com um novo tempo muito obrigado a todos e a todas no dia internacional da mulher até logo uma boa tarde para todos